Oi pessoal, aqui é a IU e sejam bem-vindos ao nosso segundo e último episódio de Pocahontas para o Mega Drive. Sejam todos muito bem-vindos à Elite Clássicos e hoje nós encerraremos a aventura de Pocahontas e de Mico. No último episódio a gente terminou a segunda tela, a segunda fase e nós ficamos com o Password, olha só. Como eu disse no outro episódio, os Passwords são um animal e um monte de letra, então o nosso Password de hoje é Esquilo MPNM8, tá certo? Então esse Password vai te dar acesso à terceira tela, então vambora. Descubra o que os visitantes, os recém-chegados estão tramando, tome cuidado, eles não são tão amigáveis como o John Smith. E essa tela é a tela mais bonita do jogo, tá? O Mico saiu correndo, deixou a gente. Mico, volte, não abandone a gente. E se a gente tentar passar, ó, o Cocoon, o... Que quer ser o nosso noivo, digamos assim. Pocahontas, não é seguro fora da vila. O homem branco é nosso inimigo. Nós devemos encontrar um modo de destruir esses recém-chegados. Pra quem não sabe, tá? No filme da Pocahontas tem uma briga porque o pessoal do John Smith quer roubar, acho que é o ouro da terra deles. E os índios também são bem agressivos. Então, os errados, na verdade, no filme, acho que são os homens brancos. Eu não me lembro com exatidão. Mas eu sei que no final dá tudo certo. Então, aqui, ó, o que que acontece? Aqui, se a gente se esgueirar, a gente consegue passar. Então, se você fez o truquinho que eu ensinei no último vídeo pra não ter que correr contra o lobo, nessa tela você vai ganhar o lobo automático, tá? Você não vai ficar sem. E olhem só, pessoal, que céu mais lindo. Quando a gente é criança, né, e tá vendo esses jogos pela primeira vez, a gente vê uma coisa dessa e é incrível. Pra mim, o Pocahontas era o jogo mais lindo que eu já tinha visto. E foi por muito tempo, viu? Ok, aqui a gente vem descendo e... Opa! Temos um ursinho subindo. Um galho da árvore. Olha só. Lá vai ele. O que será que ele tá atrás, né? Ah, mel. Tá atrás de mel. Enfim. O filhote de urso subiu da árvore atrás de alguma coisa doce. É aquela vontade de comer algo doce que dá depois do almoço, né? Suba das árvores e se balance entre os galhos para ajudar o ursinho a descer. Ok. Vamos andando. Se a gente chegar aqui, já adianto, tá? Não tem como passar daquele cara. Ele é um inimigo. Primeiro você tem que fazer todo o processo de salvar o ursinho, tá certo? Aqui a gente tem uma frutinha. E se vocês prestarem atenção a essa ursinha, ela fala te amo, tá? É engraçado. Quer dizer, não sei se ela fala. Pra mim ela fala. Não sei o que vocês escutam quando vocês jogam, mas pra mim ela fala te amo. Te amo. Pro filho dela, tá? Se vocês vierem com o mico, não tem como roubar, tá? Ele não consegue. Pocahontas vai ter que ir na raça mesmo. Então vambora. Só ir subindo normalmente, tá? Bastante calma. Você tem até um negocinho ali de passarinho que o mico pegou uma pena. Pra caso você caia, né? Se você cair, você tá mais ou menos protegido, tá? E aqui você consegue pular direto, ó. Um, dois, três. Consegue pular direto sem problemas. Ali tem até um esquilinho que meio que indica o caminho que você tem que fazer. E? Aê, Pocahontas conseguiu mais uma vez. E? Só você ir descendo aqui. Vamos ver quem vai mais rápido. Eu, o ursinho. Eu, o ursinho. Só que ele desce muito rápido dali, ó. O ursinho mais rápido do oeste. Enfim. Tá lá. E aí você conseguiu o espírito do urso. Ou melhor, da mamãe urso, né? Você conseguiu o espírito do urso? Pressione A perto de um settler. Eu não lembro muito bem o que é esse nome, mas eu vou deixar aí na tela pra vocês. Pra chamar o espírito. Cuidado. Apenas o magrinho será assustado, tá? Então com os mais parrudinhos, isso não vai funcionar, tá? Enfim. Vamos descendo aqui com calma. Porque eu vi que tem frutinhas. E queremos pegar todas. Ok. Aí aqui vocês viram que brotou um checkpoint, né? Que é por causa de você morrer pra esse cara voltar daqui. A Pocahontas, ela só toma um hit e morre. Eu vou mostrar pra vocês. O cara atira e você morre automático, tá? Isso vai ser com os dois inimigos. A gente tem esse inimigo no jogo e o mais parrudinho. Tá? Então a gente vem aqui e usa o A. E ele vai ficar super assustado. Beleza. Vamos trazer o mico, porque se tem pedra, tem que ter mico, né? A gente já viu isso em outros episódios. Então, como aqui tem uma gangorra e tem pedra, tem que ter o mico, né? E essa parte aqui, ela não faz nada demais. Isso aqui que eu tô fazendo, essa é realmente só pra pegar o password, tá? Então ele vai sair aqui. Deixa eu só ver se tem frutinha pra cá, que aí eu já tiro a minha dúvida. Ah, eu acho que tem, mas não, não necessariamente. Não necessariamente. Ah, aqui, ó. Sabia que tinha. Beleza. Mas o mico vai ter que voltar de qualquer forma. Só que antes dele voltar, vou mostrar uma coisa pra vocês, ó. Essas árvores, elas escorregam. Então você tem que ser um pouquinho mais rápido antes de subir, né? É, antes de ir escorregando tudo e cair delas, tá? Aqui, o que que a gente tem? Um inimigo mais gordinho, inimigo mais fortinho. É esse que não se assusta com o poder do urso. Então a gente tem que arrumar um outro modo, né? Deixa eu só subir um pouquinho mais aqui, porque eu acho que senão não dá altura. A gente vem aqui, vem deslizando, vem deslizando. Ele tem medo de abelha, gente. Abelha. Ok. Vamos colocar o mico ali e jogá-lo lá pra cima. Pra que aí se ele tava lá em cima já? Porque ele não alcançava aqui, ó. Pra empurrar a plataforma pra gente. Certo? E a gente vai fazer o nosso caminho até lá. Então vamos subindo. Engraçado também que essa tela é a minha favorita de... Ambiente, né? Aspecto. Eu acho ela muito bonita. Mas eu também... É a minha música favorita dessa tela aqui. Eu acho muito legal. O cenário só vai ficando mais e mais bonito. Mais e mais legal. Enfim, calma, mico, que a gente já vai aí. Ah, deixa eu tirar uma dúvida, porque tem uma frutinha ali no céu. Eu não sei como pegá-la. Eu acho que é daquela árvore ali. Vou fazer o teste. Eu me lembro que esse jogo tem uma margem de quantas frutinhas você pode não pegar. Tem algumas que você não precisa pegar, tá? Só que eu não me lembro qual é a margem de erro que o jogo permite. Então eu não quero arriscar muito, tá? Ver se eu consigo pegar daqui. Não consigo nada, Zidane. Não consigo nada. O Pocahontas vai ter que descer de novo pra ajudar o mico. Vamos embora. Pronto. Tá ali em cima já. Eu acho que se eu não pegar aquela, mesmo assim, eu ainda pego o achievement, tá? De todos os passwords. Olha só. Tem uma coruja ali no galho. Vamos atrás dela. Olá, dona coruja. O que você está fazendo aí? Estou tentando fugir de você, Pocahontas. Você não me deixa dormir em paz, pô, aqui no meu galhinho? Tá. E aqui tem uma coisa engraçada. Era pra ter ficado tudo escuro a tela e não ficou. Eu não sei porquê. Mas você teria subido todos aqueles galhos no escuro, tá? E quando você chegasse aqui, você ia ganhar o poder da coruja. Que você pode ver melhor na escuridão. Esse poder não serve basicamente pra nada, a não ser pra esse pedaço aqui. Mas nem pra isso não serviu. Porque não ficou escuro. Então não serviu de nada, tá, Zidane? Só... Só enfeite mesmo, tá? Enfim. Às vezes esse bug acontecia comigo também, quando eu jogava no Mega Drive. É bem recorrente isso de não escurecer aqui. Aqui tem outro lugar só pra pegar frutinho. Deixa eu ver se eu pôr aqui, eu saio aonde? Saio em cima, né? Saio em cima. Pra pegar impulso. Boink. Boink, boink. E saímos aqui. Aqui a gente já tem meio que spoilers, né? Do que vai acontecer. Isso é uma coisa boa também. Às vezes você indo na frente com o Mico pra ter uma ideia do cenário, né? Que pode se desenrolar, desgringolar a sua frente. Olha, tem bastante inimigo aqui. E eu já tô fazendo a minha vez aqui, pegando as frutinhas, né? Posso até já ajudar a Pocahontas aqui com esse cara. Meio que já vou limpando o caminho de algumas coisas pra ela. Certo. Mais uma frutinha. Tem uma outra sombra estranha ali. Antes era do lobo. Será que agora é de algum animal? Veremos, veremos. Ó, ali tem umas frutinhas, mas... Acho que eu ainda nem consigo pegar, né? E tem um cachorro. Tem um cachorro. Ok. Aqui tem um checkpoint, porque vai ter bastante inimigo, tá? Então, ali tem um cara. O certo é você pular os três. Se você cair nele, você vai tomar um tiro. E aqui o A. Aqui é um pouquinho mais, né? Diferente, um pouquinho mais tricky. Por quê? Porque ali tem um pedaço do anel... Do anel, não. Do colar que a gente quer. Pegamos. Cuidado pra não cair em cima desse cara, tá? Aqui a gente abaixa e vai andando. Porque tem um inimigo aqui. E a gente vai que vai. Ele meio que desconfia de você. Mas é só você ficar aqui e esperar ele virar. E pronto. Vem bem devagar aqui, porque tem um outro. Pronto. Ele tá aqui. E... Acabaram-se os inimigos. Por enquanto. Aí... Ahá! A sombra está fazendo alguma ação. Ó, estou bem avisado que esta é a minha última chance para a glória. Se esses selvagens não nos deixam compartilhar de suas riquezas, então nós devemos simplesmente pegar o ouro à força. Muahahahaha. Muahahahaha. Ah não, é um vilão. Já deu pra notar, né? Quem é o vilão do negócio. Enfim, aqui a gente tem que fazer o seguinte. Se a Pocahontas não empurrar essa caixa é melhor, mas beleza. Vamos fazer o seguinte. A gente vai pular... Peraí, calma, calma, calma. Pular pra cá e pular aqui em cima. Beleza. Mico, venha, por favor. Nos ajude nesta empreitada. Aí você vem. Pra garantir, às vezes ele buga e não pega isso aqui. Quando ele vai fazer a animação de correr ali em cima. Pra garantir, ó lá. Pegue todas as berries no jogo. Eu peguei um achievement que é pegar todas as berries do jogo. Vocês viram que eu não peguei aquela que está lá no alto. Aquilo não contou, tá? Como eu disse, tem uma margem de erro que eles dão pra você de uma ou duas a cada tela, tá? Eu acho que são duas, se não me engano. Aí o Mico entra aqui. Epa! Já tinha gente ali. Ou melhor, cachorro. O cachorro vai perseguir ele. Cachorro chato. E... Olha só. Se fosse assim, né? No filme, né? Da Pocahontas. Se fosse só isso, né? Que acontecesse pro ruim, né? Ou só essa situação tava bom, né? Isso é até engraçado. Vamos fugir, Pocahontas. Deu ruim. Aí ele grita. Savages! Selvagens! Peguem suas armas. Nós estamos sob ataque. Vixe Maria. Deu ruim. Mico, cadê você? Se você chamar o Mico, ele não vem. Você está sozinha a partir de agora. Ah! John Smith retornou para a vovó Willow. Ou seja, ele está na árvore. Suba o mais alto que você puder para se livrar de seus inimigos aqui, né? Para evitá-los. E vai chover no Flash. Essas flechas são os nossos parentes que estão jogando, tá? São os índios. E está tendo o pau quebrando lá. Eles estão brigando entre eles, tá? Mas a gente não quer briga. Nós somos do paz e amor. Queremos apenas encontrar vovó Willow e John Smith. Já que o Mico, pelo visto, foi para a Sabonha, né? Já morreu. Aqui a gente pegou um checkpoint. Porque os pulos são um pouquinho mais difíceis, tá? Aqui, quando eu era criança, era um dos locais que eu mais morria. Porque os pulos são um pouquinho mais puxados, tá? Mas olha essa cena, esse cenário. Gente, que coisa. Que jogo lindo. Até por isso que é tão curto. Porque não é possível fazer um jogo tão bonito. Com 200 fases, né? Mas tudo bem. Vai subindo com calma, tranquilidade. E eu acho assim, a Pocahontas desse jogo me agrada muito mais do que a do filme. Porque assim, eu não sou muito chegada em musical, né? Os filmes da Disney tem bastante musical. E aqui é mais ação mesmo. Primeiro ela tá ali no dia a dia ali dela. Da vida dela. E depois que ela encontra o John Smith, tem outras coisas. Outros locais que ela vai. Outros cenários. Olha só. Muito, muito bonito. Certo. E vai ficando mais difícil os pulos. E vai... Eu não sei porque que ela travou ali, mas vai ficando mais difícil. E aqui, quando você pular, cuidado, tá? Ó. Se você ver duas águias, pare tudo que você está fazendo. E desça aqui, ó. Pra pegar o último pedaço do colar, tá? Ele fica aqui. E... Podemos caminhar junto com as águias e nos jogarmos do penhasco. Para a cena mais emocionante do jogo. Olha lá. Vovó Willow só. Só de olho. E aí, nós pegamos o password. Tá vendo que eu falei pra vocês? Que tem a margem de erro de uma a duas frutinhas. Olha só. Então... Águia G-N-Z-S-T. Tá? O nosso password que te leva pra última fase do jogo. Contra... Quer dizer... Corra contra o nascer do sol para salvar John Smith e trazer paz à sua terra. Olha lá. Se você sabe o seu verdadeiro caminho, criança, você só deve ter a coragem para segui-lo. Corra! O destino de John Smith depende de você? Use todos os seus poderes animais para derrotar o nascer do sol e parar uma guerra de destruir a terra. Ou seja, basicamente funciona assim. Eu vou bem devagar pra gente ver os dois finais, tá? Esse jogo tem dois finais. Basicamente é assim. Essa tela vai pôr à prova tudo que você aprendeu. Você vai ter que fazer tudo. Correr, pular, se esgueirar, nadar. Vai ter que fazer de tudo pra que quando você... Você consiga chegar antes do nascer do sol, tá? Vou mostrar os dois finais. Vou bem devagar nesse aqui. Porque senão eu não tenho save pra dar luz. Fiz tudo de uma vez só. Então vou bem devagarinho, tá? E aqui vão aparecer todos os animais que você ajudou. Ah, uma coisa que eu preciso te falar. Até bom que eu tenho um tempinho. Quando a gente pegou a última parte do colar, a gente pegou o espírito da águia. O jogo não fala isso pra gente. Mas se você pular, ó. Meio que você dá uma voadinha, tá? Você cai mais devagar e pula mais alto, tá? Esse é o poder da águia, beleza? Então vamos aqui. Só vou mostrando o caminho pra vocês que tem pra fazer. Não é tão rápido assim pra passar a fase, tá? Aqui, ó. Tem uns opcionais. Mas eu diria que você não precisa desses opcionais, esses negócios aqui de passarinho. Porque como ela tem bastante HP, se você acontecer de você cair de algum buraco, alguma coisa assim, você não vai morrer instantâneo, tá? Você só vai morrer instantâneo. Ou pra um inimigo que não tem como, que eles são hitkill. Ou então pra... Quer ver, ó? Deixa eu ver se ela vai tomar dano aqui. Ó. Ah não, gastei tudo, as minhas peninhas. Mas beleza. Bem devagar, só pra mostrar pra vocês. Depois vou full power, né? Com força total. Essa tela também é bem interessante, né? Tá... O sol tá nascendo mesmo. Você percebe com o fundo, né? Do jogo. Que vai mudando o cenário. Aqui o poder do lobo. E todos os animais fazem uma apariçãozinha. Isso é muito legal. Aí, ó. Até os peixes. Até os peixes. Ela tá dando uma travadinha. Não sei porquê. Tá. Acho que daqui eu consigo pular direto, não? Não, não consigo. É bom que vocês já vão ver onde vocês não conseguem pular direto. Tá? Tudo isso é muito proposital, tá? Nada aqui está acontecendo ao acaso. Aqui. Olha lá. Mamãe urso. Ela fala... Te amo. Aqui. Aí aqui você pula. Ó. Usando tudo que você aprendeu no jogo. Essa é a fase pra pôr à prova todas as suas habilidades. Aí aqui você vai nadar. Vai encontrar com seus amigos peixes e suas amigas lontras. Acho que é uma lontra só. Não sei. Mas ali tem uns peixinhos. E aí? Acabou a parte de natação. Bem curta, né? Tá. Aqui mais parte de esquilo. Ó. Ela nem... Você vê como que foi grande essa queda e ela nem tomou dano, tá? Tá. Passando aos poucos. Tá. Eu acho que eu tenho que ir pra lá mesmo. Faz tanto tempo que eu não zero isso aqui que eu já até esqueci qual que é o lado certo. Ah. Aqui é bom você sempre fazer isso, tá? Porque assim, se você tentar pular de uma vez, ela vai cair lá embaixo. E é um pulo que não tem muito, digamos, saída. Então você faz assim. Você só pula aqui. Aqui um pulinho pequeno resolve. Pra você não correr o risco de dar um pulo muito grande e cair na frente desse cara. Se você cair bem na frente dele, bem próximo, você não vai conseguir desviar do ataque dele. Não tem como. Você vai tomar um hit. Olha só. Aí aqui, aqui já é o final, ó. Eu tenho que dar um pulão lá pro outro lado. Mas eu vou esperar um pouco pra dar o tempo e pra mostrar o final ruim pra vocês. Tá certo? Então, vou aguardar. Olha lá. O sol começa a queimar. É um sinal que o dia já está nascendo. E tá dando ruim. Tá dando muito ruim. Olha lá. Quando ela chegou, todas as casinhas das pessoas da família dela estavam destruídas. John Smith A. foi pro saco. Deu tudo ruim. Eu nem li o que estava escrito ali. Eu vou pôr a tradução aí embaixo. Eu nem li o que estava escrito. Mas tudo bem. Eu fiquei prestando atenção no cenário. Tá? A vovó fala a mesma coisa. O destino do universo depende de você, Pocahontas. Use seus poderes animais. Use isso. Use. Vocês viram que, apesar de eu ter errado muito, o jogo é bastante bonzinho nesse sentido, né? De deixar você errar bastante nessa tela, né? O jogo não tem praticamente dificuldade, né? Ele é bem tranquilo. Bem de boa pra zerar. Tá? Mesmo eu indo com toda a calma do mundo, parando muito pra explicar coisa, ainda assim eu tinha tempo de fazer o bom final, tá? Então, não se preocupem. Vocês podem ver que lá no fundo tá bem escuro. O tempo tá bem escuro e vai amanhecendo conforme vai passando o tempo. Vamos que vamos. Eu dei um pulo bem mais pra frente aqui, né? Aí. Caldo uma vez e perdeu uma coisinha só de vida. Por isso que eu falo pra vocês. Às vezes nem compensa ficar medindo muito pulo nessa fase. Ou então, é... Como eu posso dizer? Compensa. Vai que vai, que vai dar certo. E eu já vou fazer as minhas considerações finais do jogo, né? Porque eu já basicamente mostrei a tela inteira pra vocês, tá? O Pocahontas, ele é um jogo que, pra mim, assim, ele é uma obra de arte, assim, do Mega Drive. Ele é um dos jogos mais bonitos. E um dos jogos mais legais, apesar dele ser super curto, né? Gosto muito dele. E... É uma honra. É uma honra danada poder fazer ele aqui na Elite, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conheciam Pocahontas, ficaram conhecendo. Se vocês já conheciam, vocês puderam revivê-lo, né? Era muito legal poder alugar esse jogo. No começo eu alugava, depois eu comprei a fita. E era muito legal, porque como ele era um joguinho curto, né? Rapidinho você dava final. Ali, uma, duas horas, quando você é criança, você dá final. E fica feliz à toa. Falando, ah, eu consegui zerar, consegui zerar. Naqueles jogos bem facinhos. Tá vendo o que eu falei? Você pode morrer. Se você não... Se você não... Não... Calcular direito onde os inimigos estão, você não consegue fazer nada. A Pocahontas, ela trava naquela hora. Você não consegue mexer nos botões de ação, ela fica parada. E não tem como você reagir ao ataque dos... Dos amigos de John Smith ali. Engraçado. Na vez que eu tava indo devagar, eu achei que eu ia morrer, né? Por ficar andando muito devagarinho. Aí ia acabar caindo na cara de um dos inimigos. Olha o que aconteceu agora. Mas tudo bem, não tem problema. Vamos embora. Então, como eu tava dizendo, né? Antes de ser bruscamente interrompida. Era muito legal esse jogo, porque era rapidinho de zerar, né? E aí você podia emprestar pros seus amigos. E eles não tinham muita... Desculpa, né? Pra não te devolver rápido a fita. E caiu de uma vez. Perdeu um só. Olha só. O tamanho do pulo que ela deu. E o tanto de HP que ela perdeu. Então, né? Nem compensa ficar correndo muito. Atrás de... De... Peninha de pássaro. Nem nada, né? Às vezes esse pulinho mais curto dela também, ó. É muito bom. Porque ele gruda nas paredes também. Igual aos outros, né? Uma questão mais de cálculo de distância. Que eu sou péssima, como vocês puderam ver. Tá. Vamos ver se agora eu consigo fazer as coisas certas, né? Vocês viram também que não demora nada, né? Pra chegar até aqui. Vamos correndo, Pocahontas. Vamos correndo. Porque você tem várias chances de salvar o John Smith. Mas aqui o vídeo não pode ficar muito longo. Uma coisa engraçada, como eu tava falando naquela hora, né? Você não pega o espírito da águia. E o jogo também não explica pra que que serve, né? Então eu fiquei muitos anos achando que não pegava, né? O espírito da águia. Que não dava nada, com nada, aquele slot de águia. Mas olha só. Ele tá ali, ó. Todos estão preenchidos, tá? Tá. Aqui eu vou cair com cuidado. Isso. Muito bem. E vou vir devagar. Pronto. A margem que tem pra você errar ali. E é muito pequena, sabe? Às vezes acontece da Pocahontas chegar numa borda e não fazer essa animação. É só você ir e voltar de novo que ela faz, tá? Ó. Pulinho pequeno. Senão eu caio na frente dele. E vamos zerar o jogo. Vamos? As águias nos acompanhando e indicando que é pra fazer um pulo alto. Não, pai. Não, pai. Não, mate meu namorado. E o pai desistiu mesmo. E aí se você pegou todas as peças do colar da mãe da Pocahontas, você tem essa cena adicional em que os animais veem ele se beijando. Que fofinho. E aí depois dessa cena o jogo vai pro final, de verdade, né? Onde John Smith vai embora e deixa Pocahontas para sempre. Eles decidem não mais importunar os índios. E Pocahontas fica literalmente a ver navios. Parabéns, você preveniu a guerra. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu desse gameplay. Eu espero que vocês também voltem nos outros dias pra acompanhar os outros projetos do canal. Do Edric, do Owen, do Esu, do Apolo, do Chapola, tá certo? E do Rankino. Eu espero que vocês voltem outras vezes, curtam outros vídeos e se divirtam mais e mais com a gente. Tá certo? Novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês gostem todos muito do conteúdo e do ambiente do canal. Um beijo pra todo mundo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.